A legítima defesa é um desses temas que costuma levantar bastante polêmica. No entanto, a legítima defesa está contemplada nas Escrituras, na tradição cristã e no Catecismo da Igreja Católica a partir do número 2263. Existe a legítima defesa que nos coloca em face da defesa da nossa própria vida, mas também aquelas pessoas que são responsáveis pelos outros, um pai de família, um presidente da república deve exercer a legítima defesa da sua família, da sua pátria respectivamente. Na legítima defesa, a pessoa não quer matar, ela quer se defender. Agora, se ao se defender acontece que no ato de defender-se a outra pessoa morre, é problema dela. Eu só quis me defender. Eu não sei o que aconteceu, mas ao te dar um muro, você acabou morrendo pelo meu muro, mas eu fui eu que te matei, eu só queria me defender. Entenderam? O objeto moral é outra coisa e por isso o Catecismo da Igreja Católica continua falando de legítima defesa.